Vamos emagrecer, gente! Vamos emagrecer! Bojavani, bala essa câmera! Bojavani, bala essa câmera que a gente tem que emagrecer, gente! Vamos sambar! Chechel! Vamos sambar, Chechel! Vamos sambar! Vamos sambar! Vamos, Chechel, gente! Dá beijo, Chechel, pra ele! Vamos, Chechel! Com o terceiro olho, gente! Quanto tempo o teu marido não viu o teu terceiro olho, hein, gente? Tu nem deu o teu terceiro olho pro teu marido. Eu sei que vocês vão andar, gente! Bojavani, hoje o Gordo Cozinha especial tu vai te gostar, porque eu vou ensinar a fazer um mousse de abacate com cacau em pó, pra elas comerem no... Até me coisei, gente! Vocês me coisam! Galilás tá mentida! É pra comer no lanche! Câmera zinim! Não é câmera na pimentaira! Câmera zinim! Câmera zinim, ei! Câmera zinim! Câmera zinim! Vocês me estressam! É pra tu comer no teu lanche da tarde, porque eu sei que tu tem aquela fúria do doce que tu tens tu te ataca no teu trabalho tu dá na cara dos estagiários tu quer dar na cara dos teus filhos quando tu vai pegar ele no colégio então isso aqui vai te acalmar, tá? Essa receita aqui é da Grazeira Nobre, ela me mandou ela ia participar comigo hoje por Skype só que ela preferiu o CVT da gandaia eu falo mesmo, Grazeira Nobre que tu anda bebendo por aí e tu não quiser participar tá igual a Galilás, a Galilás tá na clínica de reabilitação que ela virou alcoólatra naquele tempo que ela passou ali em São Paulo perdida aí, é... a Grazeira tá na mesma coisa aí a formação foi pra cabeça dela, tá? Vamos começar a receita, Bojavani! Vamos começar! Primeiro eu vou dar os ingredientes presta atenção com os ingredientes os ingredientes é um abacate maduro esse abacate que eu comprei eu não sei se tá podre eu vou saber quando eu abrir volta-se também se tiver podre, vai comer podre uma colher de sopa de cacau em pó um abacate maduro uma colher de sopa de cacau em pó pode colocar duas eu vou colocar duas duas colheres de sopa de mel esse mel aqui, gente, não fui eu que comprei foi a Bojavani não tá muito bom mas enfim, eu vou usar duas colheres de sopa de coco ralado sem açúcar o coco ralado desidratado sem açúcar você pode também comprar o coco e ralar na tua casa olha, rala o coco! e rala o coco! e rala o coco, Bojavani rala o coco! aí é o seguinte câmeras aqui não é pra ralar coco olha o parco, gente também aqui tá invadindo a minha coisa eles vão comer o músico eles são tudo cão light câmeras em mim eles são tudo cão light a Bojavani vai fazer despassar o informe aqui eu falo logo, Bojavani despassar o informe aqui duas colheres de sopa de coco ralado e uma colher de chá de canela em pó tá? presta atenção por que que isso é bom? a Grazana Nobre foi pro bar beber mas mandou pra mim um e-mail pra dizer o por que que é bom o que que vai te ajudar isso na tua dieta essas informações são super importantes a mousse de cacau com abacate é uma boa opção para os lanches da tarde pois diminui a compulsão por doces e carboidratos o abacate diminui o colesterol ruim e aumenta o bom a gordura do bem é anti-inflamatório o que melhora a obesidade que é uma inflamação a obesidade é uma inflamação sem contar com os benefícios da canela e do cacau que também são anti-inflamatórios melhora a imunidade combate o celulite acelera o metabolismo e são ricos em antioxidantes que previnem o envelhecimento das células essa união controla a compulsão por doce que é a fúria do doce que vocês tem vamos começar bom Giovanni que eu já falei demais vamos começar aqui vamos lá a receita vamos voltar para a receita aqui gente voltar para a receita ó receita aqui não a receita aqui é a receita que tá um abacate maduro agora vai cortar o abacate se tiver podre com o abacate aqui bom Giovanni cadê a colher que tava aqui gente é que eu fico estresse uma égua ó a colher aqui é assim que corta o abacate eu nunca cortei abacate bom Giovanni que eu não sou de comer ó tá podre bom Giovanni tá semipode Jesus tá semipode vou fazer podre gente câmeras em mim vocês câmeras em mim bom Giovanni é que o Giovanni fala no meu ponto câmeras em mim aqui ó aqui ó câmeras em mim gente tava podre mas tem que reaproveitar o abacate eu vou tirar o negócio preto se tu tiver porque isso aqui gente comprei na xepa a produção tá me falando que ela comprou na xepa que não fui eu que comprei que eu não compro coisa podre é a produção que compra mas enfim tu vai misturar e aí vai ficar bom eu não vou tirar nada nada aqui não bom Giovanni não vai ficar ruim não vai ficar ruim tu me estressa não vou tirar nada tu vai comer assim tá porque isso aqui é reaproveitamento de alimentos é lógico que o que tiver muito coisa assim eu não vou colocar tá tá podre mesmo ó o que tiver muito preto eu não vou colocar tá agora o outro o caroço aqui a boa Giovanni gente câmeras em mim ela ensinou a plantar esse caroço de abacate pra vocês plantarem na casa de vocês eu vou colocar o link quem tá no blog vou colocar o link embaixo pra vocês verem o vídeo da boa Giovanni ensina a plantar esse caroço aqui vocês plantam é uma loucura tá aí tu coloca aqui o abacate ó nem tá muito podre boa Giovanni olha nem tá muito podre não tá olha tá semi podre não tá muito podre tu vai fazer vai liberar o teu intestino se tiver podre entendeu ora não ri de mim boa Giovanni a boa Giovanni tá rindo de mim ah era o link que tava maduro lá se eu pegasse a minha abacate coisa ia falar que tava duro vocês também não sabem que vocês querem molha duas coisas gente eu pego logo podre que é pra dar logo uma desinteirinha em vocês tá aí vocês colocam o abacate deixa que podre tá que podre que mais uma colher de cacau em pó mas eu vou colocar duas que ela falou que pode cacau em pó é uma colher de sopa de cacau em pó sopa essa aqui né bom Giovanni essa aqui é só vou colocar duas ó pode ser cheia viu gente ó duas colheres de cacau em pó tá eu nunca fiz eu não testei essa receita se ficar uma merda eu vou culpar a grazeira nobre uma colher de sopa de cacau em pó duas colheres de sopa de mel duas colheres de sopa de mel duas colheres de sopa de mel faz no final de semana lesa e para de comer besteira por aí duas colheres de sopa de mel peraí Bojovani duas colheres de sopa de mel essa aqui não é Bojovani fica batendo na minha cabeça é agora a gente começa de mel tá todo em pedaço esse mel tá todo açucarado Bojovani como esse mel vagabundo pra cá vou te dizer uma coisa olha o preço do mel seis e noventa e nove conta umas coisas mais caras Bojovani pra cá mel duas colheres de mel vocês põem aí esse tá açucarado mas não tem problema mel é mel o abacate mesmo tá podre o mel tá açucarado tá tudo uma merda duas colheres de sopa de coco ralado eu vou colocar com isso aqui mesmo que eu não tô nem aí ó e vocês compram gente o sem açúcar tá o sem açúcar vocês podem ralar também em casa duas colheres de sopa e mais Bojovani e uma colher de chá de canela em pó essa canela aqui é da Bojovani mas é coisa boa acho que veio lá das Europa porque ela tem um cheiro maravilhoso isso aqui ó uma colher isso aqui gente canela é ótimo tomo no meu café da manhã pra é coloco no leite pra acelerar o metabolismo é ótimo ó isso aqui aí agora segundo a caseira nobre a gente baixa no liquidificador o abacate podre os caralhos tudo junto pá uuuu peraí calo aí eu vou agora peraí eu vou com a espátula agora que eu ganhei da pacharante ó espátula eita ó vai com a espátula ajudar pra realmente é assim viu gente vai no bairro do céu quase igual a espátula misericórdia tá ficando tudo na minha cara boa giovani misericórdia ai paz especial é eu tô com raiva daquela jornada porque ela falou que era assim mas é assim porque eu tô com a cara toda lambuzada mas é assim porque a tia emagrece fazendo isso aqui enquanto tu vai comer tudo em coisa tá olha isso aqui eu vou jogar aqui olha fica uma mistura homogênea gente ó uma mistura homogênea a minha cara tá suja viu Giovani quem parece não aí aqui tu coloca fica essa mistura homogênea tá que vocês colocam aqui ó aí vocês vai isso vai ficar duas horas na geladeira pra ganhar uma consistência tá câmerazinho duas horas na geladeira pra ganhar uma consistência eu vou colocar na geladeira pra ganhar consistência e essa quantidade aqui gente informação importante vocês vão dividir em seis porções seis pequenas porções cada porção tem 60 calorias e você vai comer uma porção no seu lanche da tarde tá bom então você divide essa quantidade aqui tem mais aqui no liquidificador eu vou raspar aqui tem um pouco mais tá no liquidificador e aí eu vou eu não vou provar que não tá no meu horário a Bojovania quer meter o dedo aqui entendeu não tá no meu horário de comer amanhã eu vou comer isso aqui no meu não porções você divide por seis porções talvez se o abacate que você comprar não tiver podre vai dar mais aqui eu cortei porque o abacate tava podre e aí deu um pouco menos mas aí dá pra seis porções de gasolina nobre que falou tá é isso gente gordo cozinha vou mandar beijo vou Jovani aqui no case vou mandar beijo aqui ó vou mandar beijo para a Jaqueline Rezende pra Cris Gibello Pulga que sempre comenta tudo a Diana Silva Rosenilda Medeiros quem mais que mandou aqui comentário muito obrigado mais de quarenta e sete mil seguidores a Dani Couto a Patrícia Oliveira a Mari Ale Gonçalves a Ana Lúcia a Mel Castro a Rosângela Marques a Nelly Nizer Andréa Carnalbi Santos pra Kátia Alves pra Mari Moser é isso gente beijo pra vocês obrigado por acompanhar o blog eu fiz aquele chá ontem com a Isabel Caldarte quem não tiver os ingredientes da sua cidade manda pra mim no e-mail dietacansai arroba gmail.com não tem ingrediente na minha cidade pra fazer esse chá que a gente tem um jeito de chegar isso até você tá bom? é isso gente beijo nooo